Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui agora com dicas de última hora para o Enem, sobre os principais autores e suas obras. Então, sem mais delongas, vamos ao número 1. Machado de Assis, considerado o principal nome da literatura brasileira, ele é dono de uma escrita inovadora para seu tempo, e ele passou por duas escolas literárias à sua época, a saber, o romantismo e o realismo. As suas obras tratam de questões sociais, questionamentos a respeito da moral humana na sociedade. A sua característica é a introspecção, o humor e o pessimismo em relação à essência do homem e seu relacionamento com o mundo. Dentro dos seus principais títulos aqui, nós vamos colocar Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1891, e Dom Casmurro, de 1899. O segundo, nós trazemos aqui José de Alencar. José de Alencar é da fase romântica, bem ali na fase indianista. As obras dele tratam dos ideais nacionalistas, da fauna, da flora, e o índio como figura nacional. Dentre os seus principais títulos estão aí Irassema, 1865, Senhora, 1874, e O Guarani, de 1857. Vamos para o terceiro, Carlos Drummond de Andrade. A obra, toda poesia, precursor da fase chamada Poesia de 30. Ele é do início da segunda fase do modernismo brasileiro, que é ali, 1930. 1915 é a primeira, 1945, a terceira fase, 1930, a segunda fase, que é a fase de Carlos Drummond de Andrade. A sua obra trata de uma denúncia social e dos regionalismos, que eram predominantes na sua obra. No Meio do Caminho, isso em 1928, foi considerado um escândalo literário. E o poema No Meio do Caminho, todos conhecem. Alguma poesia, foi em 1930, Brejo das Almas, em 1934, Sentimento do Mundo, em 1940, Confessões de Minas, em 1944, e A Rosa do Povo, que não poderia ficar de fora, em 1945. Vamos lá para o quarto, então. Clarice Lispector. É uma autora da era moderna. Ela nasceu na Ucrânia, veio com dois meses para o Brasil. E a sua característica literária era complexa e profunda, assim, com caráter intimista. São textos introspectivos e seus pensamentos não são expostos de forma linear, e sim desordenada, chamada de fluxo de pensamento. Conforme vinha o pensamento, ela ia escrevendo. Então, não encontraremos linearidade na escrita de Clarice Lispector. Entre as suas obras, aqui temos A Hora da Estrela, 1977, Laços de Família, 1960, e Felicidade Clandestina, 1971. Agora nós vamos aí já para o quinto, e Oswaldo de Andrade. Essa tem que ser rapidinha, minha gente. Modernismo Brasileiro. Oswaldo de Andrade. Pertence ao Modernismo Brasileiro. Um dos responsáveis pela realização da Semana da Arte Moderna, de 1922. Sempre foi um autor polêmico. E a sua característica era a busca pelo retorno às origens e ao nacionalismo. Ele tinha um caráter extremamente crítico e combativo. Ele fundou, juntamente com a artista plástica Tarsila do Amaral, o movimento antropofágico. Esse movimento tratava do seguinte, que o artista brasileiro se apropriasse culturalmente das técnicas estrangeiras. A América do Norte, da América do Norte, da Europa, que influenciavam, dominavam muito a época dele. Para ele, uma arte genuinamente brasileira tinha que surgir no momento. Nós tínhamos que falar com a nossa linguagem, através da nossa cultura, sem deixar de exportar muito, de copiar muito e tal. Ele não era a favor da total negação da cultura estrangeira, lógico. Mas esta cultura não deveria ser imitada pelos autores brasileiros. Os brasileiros deveriam produzir arte original para exportação. Para nós mandarmos para eles. Entre os seus títulos principais estão o Manifesto Antropofágico, que foi em 1928, e o Manifesto Pau Brasil, em 1924. Então vamos para o sexto aí. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa era um modernista da terceira fase. Então, terceira fase, diga-se, 1945 para frente. Ele é muito famoso pela sua característica regionalista e por usar uma linguagem coloquial, uma linguagem simples, cotidiana. Um de seus textos abordados pelo Enem foi o Miglin. Miglin. Miglin, né, costumava escrever principalmente sobre o sertão. Então, ele era muito regionalista, assim, e tal. E o sertão é onde ele escrevia muito. Agora nós vamos para o sétimo. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é um outro modernista. Foi professor de literatura. Sendo assim, ele dominava muito a técnica da escrita. Um exemplo de poema associado à linguagem foi uma questão que abordou o seu texto. O texto era Para mim Brincar. Ele teve tuberculose e transpareceu o medo de perder a vida em seus poemas. Então, o autor acaba colocando tudo o que passa na sua vida e ao seu redor, em todo o contexto e tal, na sua obra. E ele não poderia deixar de passar esse medo também. E aí, o oitavo é Rubem Braga. Rubem Braga é famoso por suas crônicas. Ele foi um cronista que deu vida aos seus textos. Ele foi mais a fundo que apenas em referências históricas. Ele tinha o costume de se expressar como um sujeito sozinho, mais de poucos e bons amigos. E aí, vem o nono, Aluísio Azevedo. Esse foi um grande nome do naturalismo brasileiro. O autor brasileiro apresenta críticas fortes que podem acabar até chocando o leitor. Ele escreveu O Cortiço, que criticava a moral da sociedade brasileira e os nossos costumes. Criticava a escravidão, preconceito racial e as formas de exploração. A obra destaque dele foi O Mulato. Aí, vem o décimo, Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, forte por seu posicionamento político. Ele ressalta a importância da luta contra a opressão social. Ele é famoso por sua metalinguagem e o uso de palavras simples. Fazia parte do neoconcretismo. Então, Ferreira Goulart era um neoconcretista. Sofreu exílio. E Bicho Urbano foi um poema que caiu no Enem, na vez passada. Então, é interessante ficar ligado. Aí, vem o onze. Luiz Fernando Veríssimo. É famoso por suas crônicas bem-humoradas e descontraídas. Ah, aí, galera! É um texto que apareceu no Enem, em uma versão passada. Ele faz parte da literatura contemporânea e opta por uma linguagem mais simples, em que sua inteligência era visível. Ele usava uma linguagem coloquial, uma linguagem cotidiana, do dia a dia. Então, é muito fácil de entender os seus textos. E ele tem uma sacada, assim, bem inteligente. Quando escreve sobre temas sociais e políticos, ele acaba recorrendo ao uso da ironia e não perde a classe. Sem perder a classe, ele fala da política, assim, de um modo bem irônico e tal. Isso é um traço de inteligência, né? Machado e Assis também usava muito da ironia. Aí, vem o décimo segundo. João Cabral de Melo Neto. Modernista, da terceira fase. Seus poemas possuíam muitas de suas vivências, reflexões sociais e sensações que ele tinha do dia a dia. Escrevia de uma forma mais racional, menos emotiva, mais racional. E Morte e Vida Severina foi uma obra considerada, foi a obra considerada mais popular dele. Vocês já devem ter ouvido falar de Morte e Vida Severina. O número 13 é Guimarães Rosa. Também era um modernista da terceira fase. Lembra aí, terceira fase, 1945 e em diante. Famoso por sua característica regionalista e por usar uma linguagem coloquial. O texto abordado pelo Enem passado foi o Miglin. Costumava escrever principalmente sobre o sertão. Então, Guimarães Rosa tinha os olhos voltados muito para o sertão e pertencia à terceira fase do modernismo e tal. O número 14, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era conhecido por suas obras infantis. A sua escrita, apesar de trazer o leitor para a realidade, o faz pensar imaginando e visualizando constantemente o que se passa. Então, Monteiro Lobato te fala sobre a realidade, mas te levando pelo caminho da visualização, da imaginação e tal. É muito interessante esse ponto. Negrinha, nota-se a crítica e a ironia em que o autor abordava o tema da escravidão. Então, tem aquela obra dele, Negrinha. Ali ele aborda essa questão da escravidão e tudo mais, do seu posicionamento e tal.